Salve galera, iniciante do martelinho de ouro Aqui é o Paulo com mais um vídeo, vamos que vamos Tô finalizando essa lateral aqui, ó, dessa caminhonete Esse aqui é um trampo que eu já tô há nove horas nele Era um amassado grande, gigante, agora eu afastei Só pra acertar o granulado, beleza? Mas não é disso aqui que eu vou falar pra vocês, tá vendo? Nove horas numa lateral dessa aqui Aí como que você vai fazer um vídeo de nove horas E postar ele que deu quarenta minutos, tá vendo? Estamos finalizando Eu quero mostrar isso aqui pra vocês hoje, essa saveirinha aqui, ó Onde ela tem uma amassada aqui, ó Tá vendo? Todo carro hoje, praticamente todo carro Vem com esse acesso aqui, ó, original Pra tirar a maçaneta, certo? Então, deixa eu colocar a luminária aqui pra vocês verem Ó Isso aqui é pra você fazer um trampo, jogo rápido, entendeu? Não ficar arrancando forração Porque você vai ficar numa posição mais ruim E aqui você pega o amassado de frente, tá vendo? Deixa ele focar Ó E aí, filha de uma puta, viu? Esse amassadinho aqui, ó Tá vendo? Ó Esse amassado, pode ver que fez um vergão aqui, ó Tá vendo? E ó Esse amassado aí, ó Então, nós vamos fazer ele no passo a passo Sem precisar desmontar a forração Porque se você desmontar aqui Aí você vai ter que ficar De lá pra cá com a ferramenta E daqui você já pega numa posição favorável Ó Tá vendo? Esse ganchinho aqui, ó É o ideal, ó Entrou com ele aqui, ó Ó Deixa eu ver se eu pego o amassado Ó Tá vendo? Ó No amassado, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou prender a porta aqui E vamos fazer esse amassadinho no passo a passo Beleza? Então, ó Pra não perder tempo, ó Travo a porta aqui, ó Isso aqui é uma catraquinha Certo? Pra ela não ficar balançando E aí prendo o celular daqui Vamos ajeitando Aí Certo? Ó Aí Uma posição bem favorável Para o amassado Então, ó Ganchinho Tá vendo? Aqui na Não acessa E, ó Tá vendo? Por quê? Porque você tem mais conforto Pra fazer o amassado Entendeu? Trabalha mais confortável Se não, se você tivesse que enfiar a ferramenta De lá pra cá É, coluna entorta Eu sei que Eu gosto de desmontar Trabalhar na bancada também Sou fã de desmontagem Mas Alguns trampinhos Não tem necessidade Entendeu? Amassado já vai se integrando Tá vendo? Vai desaparecendo Como é um amassado De pouca tensão Ou quase nenhuma Não precisa nem Fita crepe A ferramenta mesmo Você Conecta aí Não pode por muita força Porque tá sem Sem fita Só massageando 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 O amassado Tá praticamente Finalizadinho Tá vendo? Apenas vai dar uma afastadinha Na Na luminária Não sei se vocês estão conseguindo ver Mas acho que tá na posição boa O celular O amassado Tá conectada Agora o que nós vamos resolver É Esse nozinho aqui Esse nozinho É bem comum de acontecer Tá vendo? Então o que você faz? Provavelmente Aqui afundou E aí Tem a resistência aqui Certo? Que aqui tem a chapa de baixo Então ele afunda Tranquilo Porque não tem nada embaixo Só que aqui O que acontece Marca Por quê? Porque aqui tem a chapa de reforço Então Essa peça aqui abaixa Deixa eu ver se eu dou um exemplo Pra vocês Por que que faz esses vergão? Aqui tem uma chapa Entendeu? Vamos suportar as duas aqui Na mesma posição Essa abaixa E essa fica Porque essa aqui tem resistência E essa não tem nada atrás Por isso que faz esses vergãozinhos aqui Então Como que resolve Essas vergãozinhos? Pega um toquinho Certo? Aqui Ó Ó Vem nessa beirada aqui Ó Sei que tá um pouco escuro Mas é o que tem Ó Nessa beirada aqui Ó E levanta ela aqui Ó Não sei se vai dar pra vocês pegarem Porque se eu pôr pra Pra filmar o batendo Vocês não vão ver o que vai acontecer No amassado Aí Aí Até clareou mais Só falar Ó Então ó Põe um toquinho aqui Ó Vem dando batidinha de leve Ó Ó Pera aí Pra quê? Pra quebrar a resistência dele Entendeu? Porque você vai bater Com o pino de metal nele Ele vai marcar Ó lá Deu uma levantada E agora Vem com o pino de metal Aqui ó Batidinha fraca Tá? Pra não marcar Porque como aqui é uma chapa dupla Marca muito fácil Entendeu? Ó Aí você vem só Batidinha na moral Nem que você tiver que dar mil batidas No mesmo ponto O importante é você não marcar ele Porque aqui não tem muito Você entendeu? É Muito escape Pra você poder resolver Entendeu? Porque é chapa dupla Ó lá Uma amassada Tá vendo? A parte de baixo Já conectou Ó Filha da polícia Ó Vou pegar essa parte aqui então Ó Esse pininho aqui Ele é um É uma das melhores ferramentas Que existe Mas Tem que tomar cuidado Porque ela marca mesmo Ela baixa Se você meter a pancada Ela baixa Mas ela marca Aí Tá vendo? Ó Nossa Aqui tá muito no zoom Ó Vou ter que tirar ele daqui Porque olha Ó Tá vendo? Tem só um vestigiozinho Aqui embaixo Aqui embaixo Tá vendo? Até sumiu Ó Tá vendo? Vou escurecer um pouquinho mais Aí ó Tá vendo? Cadê aquele vergão? E sem ficar a marca Depois eu vou passar ele no Correr ele na lâmpada Só mais uma abaixadinha Conectado Tá vendo? Sumiu aquele vergão Agora o que nós vamos fazer? Só dar uma espalhadinha aqui ó E agora afastar a luminária Ó Afastar ela por quê? Ó Tá vendo? Ó a sombrinha aí Tá vendo? Todo trampo Por mais pequeno que seja Você finalizou ele com a luminária próxima Dá uma afastada nela Por quê? Porque senão você Na correria Você faz Monta Depois da hora que você põe na claridade Fala Putz Ficou com a ondulação aqui ainda Entendeu? Então Isso pra quem é iniciante Entendeu? Eu vejo Meu Hoje eu vejo cada coisa na internet Que até a hora que dá vontade Eu vi um rapaz Que dá treinamento aí Aquelas conversas bonitas De psicologia Sabe? Pra querer atrair o cara Não meu Se você vem pro martelinho Por causa de dinheiro Não Vai por causa de quê? Não Não é por causa do dinheiro Não Não É vai por causa do dinheiro Uma profissão da hora Entendeu? Se você souber Fazer certinho Trampar Divulgar seu nome Pegar bastante conhecimento Antes de você abrir sua loja Você ganha uma grana É por causa do dinheiro Ih mano Ele vem Vai se fuder Vai por causa de quê então? Tomar no cu rapaz Eu também não Eu queria ser piloto de Fórmula 1 Ganha 100 milhão de real por ano Ah Eu venho com essa Tem que gostar Gostar meu ovo Tem que ir por causa do dinheiro mesmo O gosto você pega depois meu filho Não tem essa não Negócio aí Dessas psicologias baratas Aí eu tô É por causa da grana assim Pode vir Aprende Vai pra cima Que dá uma grana assim Que mané Se fuder Conversinha fiada aí Só uma espalhadinha aqui Entendeu? Vai pra cima Não desiste não Vai pra cima Você que é iniciante Se esforça meu É complicado você pegar Até você se tornar um profissional Mas Só é difícil Não é impossível Entendeu? O cara faz cinco anos de faculdade Pra virar médico Médico ainda é pior Engenheiro Alguma coisa Por que você não pode Se dedicar um ano da sua vida Aí pra virar martelinho Entendeu? Olha isso aqui Não sei por que ele não foca Então esse aqui é o trampinho Tá vendo? Vou mostrar desse ângulo aqui Você tá vendo? Tá vendo que tem uma catadinha Pra catar aqui Dá uma inclinadinha na luminária Prende aqui de novo Entendeu? Entendeu? Nessa posição aqui Vou mostrar a real Olha lá Tá vendo a sombrinha? Ih, mas foi só Falar que já desfocou É complicado, hein? Se alguém tiver uma filmadora Pra fazer uma doação Aí Nossa senhora Que caralho Aí Tá vendo essa sombrinha aí? Isso aí é detalhe Ó Detalhe, tá vendo? Não pode deixar passar nada Ó Moralzinho Entendeu? Amassadinho Isso aqui é jogo rápido Pra fazer, entendeu? É que eu tô aqui Batendo um papo Com vocês aqui E na moral aqui Amassadinho Isso faz em Vai Dez minutos Vai demorando muito Dez minutinhos Vocês eram Amassadinho desse aqui Entendeu? Porque Sem Quando você não tá filmando Você consegue movimento Consegue olhar De vários ângulos Mas Com esse bendito Na frente aqui Limita muito A visão Entendeu? E é muito mais prático Eu tô sentado aqui Na cadeira Com a coluna reta E fazendo esse trampinho Aqui Entendeu? Agora Agora você Vai arrancar o forro Pra fazer uma amassadinha Desse aqui Você tá frito Vamos voltar pra posição Original Vamos voltar pra posição original Agora Tá vendo? Agora sim Ó Conectadinho Deixa eu ver se dá pra dar uma Ó Ó Ó Ó o granuladinho Cadê o vergão daqui? Ó Aqui em cima não Porque aqui é deformação Da chapa Tá? Aqui ó Ó Aqui eu não vou mexer não Que isso é a deformação Da chapa Não tem nada a ver O vergão era aqui Ó Na reta do amassado Tá vendo? Ó Isso aqui tá no zoom Tá? Amassadinho conectado Tá vendo? Ó Trampinho Filezinho Facinho de fazer É só Vou tirar do zoom Tá vendo? Agora Cadê a Aí Ó Colocou a tampinha Trampinho tá liberado Beleza? Tamo junto Vamos que vamos Até o próximo vídeo Valeu